Abertura 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 É branco, verde e vermelho, as cores do meu coração Ao ver o atento tudo, é o doibolão do setão É você que arremagia, o sonho não é que você me fala Uma vez que começa a sorrir, machagando o vídeo O futebol é a minha alegria, me fecha no ideal No toque da bola, sem muita corria, machagando o vídeo É paixão, é o coração, emoção, meu filho é campeão É paixão, é o moção, na beira do atento tudo, é, é, é É o caralho do setão, é paixão, é o coração É emoção, é o tio é campeão É paixão, é emoção, na beira do atento tudo, é, é, é É o caralho do setão, caralho, é que eu faço Caralho, vai morter de from Caralho, vai morrer de from Caralho, vai morrer Se inscreva no canal.